Eu gosto de ter assim, quando volta já virando o relógio, mas já virar o relógio pra dar uma ótima tarde pra você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Não se esqueça de manter contato conosco e coloca mais água nesse feijão, porque vai que aparece alguém pra almoçar aí, né? Enquanto isso, eu vou dando um recado pra você. Alguém já chegou com você e te ofereceu facilidade na sua vida? É o que o Avancar quer. Te proporcionar no seu dia a dia, é muita facilidade. Avancar é o cartão de adiantamento salarial para funcionários públicos e de empresas privadas. Qualquer estabelecimento que você puder imaginar, o Avancar estará lá pra facilitar a sua vida na hora de comprar. Com ele, você tem 20% do salário bruto antecipados todos os meses, sem juros, sem burocracia, exclusivo pra compra na rede credenciada. Você que tá aí do outro lado, fica ligado nos locais de entrega dos cartões. Sempre tem alguém ali pra trazer pra você essa facilidade. Agora, você que tá aí do outro lado e quer fazer parte também dessa rede credenciada enorme, quer aumentar as suas vendas, dando maiores possibilidades pra quem tem o cartão Avancar desbloqueado, é muito fácil. É só ligar 0800 046 4620. Faça parte você também, microempreendedor, grande empresário, na nossa rede de credenciados Avancar. 0800 046 4620. Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. São 12 horas e um minutinho e a gente vai voltar lá pro Rio Piorini, onde Walter Frota tá falando com todo mundo, tá recebendo todo mundo lá do Rio Piorini e que trouxe denúncia pra gente por meio do nosso WhatsApp. O pessoal do Rio Piorini mandou mensagem pra gente no 991537959, reclamando da situação, reclamando de como o bairro tá. E o Walter Frota foi hoje lá pra ouvir diretamente das pessoas como é que tá essa situação, o que é que estão, o que é que eles estão passando lá e o que é que eles estão enfrentando. Walter Frota, vamos lá, traz pra gente a denúncia. Olha, Marcelo Asmã, é o seguinte, aqui nesse localidade, aqui no loteamento Rio Piorini, nós recebemos aí a denúncia da comunidade através do nosso WhatsApp, que é o nosso canal direto com o programa da comunidade, o programa Agora, e a dona Josi, que é a Josiele, que foi quem enviou pra gente essa denúncia, enviou o vídeo também, dona Josiele. Enviei o vídeo sobre a questão da rua, quando o chove fica muito feio, é água escorrendo, não tem condição de entrar carro, ninguém passa, de noite não tem condição de ir na taberna, porque é escuro, não tem direção. São tantas coisas que a gente tem pra reclamar, mas de prioridade a gente tem que reclamar mais é a questão da rua. Se vocês falarem pra ver, não tem condições. Os carros chegam até ali na entrada, de lá não vem mais, porque não dá pra passar pra cá. Olha, eu pedi com licença rapidinho pra dona Josiele, chamar aqui a dona Aidalina. Dona Aidalina, vem cá, por favor. Dona Aidalina já está aqui nas mãos delas aqui, todos os IPTUs dos anos passados e desse ano também. Quanto é que veio? Foi acumulado aí, devido a ter um problema pra pagar, e terminou que acumulou e vai ter que pagar quanto esse ano? R$ 3 mil. R$ 3 mil, parcelou, né? Parcelei. Agora a senhora olha aqui a sua rua sem a infraestrutura necessária que a senhora necessita pra sua família, o bem-estar da sua família, e chega esse IPTU com esse valor de R$ 3 mil. É isso mesmo que a senhora queria ver aqui na sua rua? Não, né? Porque como a gente paga esse imposto muito alto, então é pro nosso benefício, né? E nós não temos. E nós estamos completamente abandonados aqui, né? Não temos asfalto, não temos meio fio, não temos esgoto, não temos nada aqui, porque é ser digno, né? Agora a dona Aidalina, a senhora tem quantos anos de idade? 62. A senhora com 62 anos de idade, nesse tempo que chove bastante aqui na rua, a rua fica inundada, a senhora já tem uma idade, você ainda está tão novinha assim, é um perigo ainda maior pra senhora, né? Verdade, é um perigo mesmo, porque quando chove você não sabe uns buracos onde você vai encontrar, né? Porque a água cobre tudo, né? Então você não sabe onde está pisando, né? Pois é, olha você de casa que está acompanhando aqui o programa da Comunidade ao Vivo, nós estamos aqui com a denúncia da comunidade, nesse link ao vivo, a dona Fátima que mora aqui na frente, né dona Fátima? A senhora tem um carro, mas infelizmente não pode trazer o carro aqui, porque as condições da rua não permitem, né? Isso, é verdade, é muita dificuldade. Esse lugarzinho onde nós estamos aqui, foi um cascale que nós pagamos pra jogar aqui, porque senão nós não estaríamos aqui, nós estaríamos dentro do garapé. Então quer dizer que os moradores se juntaram aqui, fizeram o cascale pra poder transitar aqui com segurança, né? É muito difícil. Se não fosse isso, não tinha condições? Não tinha, não tinha condições. Deixa eu chamar a dona Malu, dona Malu, por gentileza, vem acá, porque é só dar me contando que também já entraram em contato com o Distrito de Obras e o que que falaram aqui pros moradores? Que foi a resposta que vocês tiveram do Poder Público? Bom, já veio muita televisão aqui, não é? Mostraram tudo isso aqui, mas até agora ninguém não obteve resposta de ninguém, ninguém veio aqui fazer nada. Falaram que aqui já consta que tá tudo asfaltado e como vocês estão vendo aqui, não é? Esse esgoto, esse capim, aqui tem cobra, dengue, crianças aqui ficam muito doentes. Então o que nós pedimos aqui é a infraestrutura do nosso bairro. Só isso que nós queremos da nossa rua aqui. Só isso. Pois é, a exigência aqui dos moradores e com direito, porque direito do cidadão é ter a infraestrutura, é ter o bem-estar pra família, né? Pros idosos, pras crianças que possam transitar aqui pela rua com segurança e como você daí de casa está acompanhando, essas dificuldades, essas problemáticas que existem aqui nessa rua que há algum tempo atrás se chamava Rua Luanda. E como os moradores falaram, não entendem, não entendem por que passou a ser chamada Rua Sião. Enfim, isso não interessa, essa mudança de nome. O que interessa é a questão da infraestrutura. Eu vou pedir pro Rui Mendes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostrar essas casas aqui que estão mais na parte de baixo. Essas casas, toda vez que chove, elas inundam. Elas ficam aí à mercê do tempo. A senhora ali que está com a criança no colo, eu vou pedir pra ela vir aqui rapidamente conversar comigo, que é ela que sofre toda vez que chove aqui. O coração acelera de tanto medo que você sabe que vai ter perigo aqui pra você e pro seu filho. Com certeza. E também não dá nem de a gente passar. Ontem eu tava ali, a água tava aqui correndo aqui, ó. Quase a laga ali. Pô, pouco não alagou, né? Porque a gente abriu, o vizinho me ajudou, a gente ajeitou ali. E pra passar aqui com o carrinho também, mano. O carrinho não passa direito aqui. Agora, me diga uma coisa, ó. Tá certo. Como é seu nome? Isabel. Olha, a dona Isabel que mora aqui na casa, ela tem criança pequena em casa. Dona Isabel, se alguém adoecer aqui, só precisar de uma ambulância, é pior, não tem como chegar. Não tem como chegar. Aí eles vão ficar ali em cima. Isso se vier, né? Ficam ali em cima. Aí até a gente chegar lá, mano, se tiver chovendo, então, Deus o livre. Pois é, essa dificuldade dos moradores aqui. Nós temos um vídeo aí pra você de casa acompanhar e ter ideia do como é que fica isso aqui na época de chuva. A dona Josi enviou pra nossa produção um vídeo mostrando. Inclusive, essa chuva foi a de ontem. Uma chuva ontem forte que caiu aqui na cidade, principalmente aqui nessa região aqui da Zona Norte. E você aí de casa está acompanhando as imagens cedidas, enviadas através do nosso WhatsApp da dona Rose que enviou pra gente esses vídeos, mostrando essas dificuldades. Fica aí exemplo aí da dona Rose pra você de casa também que está enfrentando problemas com infraestrutura. Envie seu vídeo, faça seu vídeo e envie pra nossa produção. E tá aqui, ó. Essa aqui é a Rua Luanda, aqui no loteamento Rio Peorini e hoje é conhecida como Rua Cião. E as dificuldades das pessoas aqui. E aqui moram mais de mil pessoas, né? Mais de mil famílias que necessitam desse local aqui, né? As pessoas que vivem até aqui. E pra você ter uma ideia, essa parte aqui fica por trás aqui do Igarapé do Passarinho, né? Fica bem próximo do Shopping Via Norte, né? Então pra você se localizar aqui em Manaus. Então nós estamos aqui mostrando essas dificuldades. Aí as imagens do nosso cinegrafista Rui Mendes, né? Que tá mostrando aqui toda a parte. Aqui a parte de trás aqui, né, Rui? Mostra aqui rapidinho ali, ó. É a parte do Igarapé do Passarinho, né? Inclusive tem uma obra ali que já levantou ali uma parte, é... Aterrou ali a parte de trás. Então toda essa parte aqui é o Igarapé do Passarinho. Então tá aí. A denúncia da comunidade aqui do loteamento Rio Peorini, zona norte de Manaus. Não esqueça, você também, aí de casa, pode fazer sua denúncia. É só entrar em contato com a nossa produção. Obrigada, Walter Frota. Eu tô me perguntando, cadê essa rua? Cadê essa rua, né? Porque a gente tá vendo só um emaranhado de mato, muito mato, mato alto, com barro. Com barro. Que rua é essa, gente? Aí não tem rua nenhuma. Isso não é rua. Rua, no mínimo, não tem mato no meio do caminho. Aí é esgoto a céu aberto. É assim que eu tô chamando. Eu tô chamando, desde o início da matéria, de esgoto a céu aberto. Porque é isso que a gente vê. Olha aí, esgoto, lama, sujeira, água empoçada. A gente vê marcas das paredes dos moradores aí da rua Rio Peorini de água. Porque enche de água a rua e vai parar dentro das casas das pessoas. Durante a fala do Walter, durante a entrada do Walter, teve um vídeo que os moradores mandaram, repetidas vezes aqui, eu quero que coloque de novo esse vídeo, diretor. É vídeo que foi enviado pelo 991537959. Olha só a situação. Aí o morador tem que ir pro meio da rua pra puxar a areia de dedo, de cima de onde supostamente é o esgoto, pra não sair alagando tudo. Olha só. Quando eu falo de qualidade de vida, minha gente, é disso que eu tô falando. Olha o morador lá puxando com a enxada, tendo que colocar a mão na massa. Pra poder tentar diminuir o prejuízo de um dia de chuva. Lá no Rio Peorini ninguém fica na cama quando tá chovendo, não. Lá no Rio Peorini ninguém fica dentro de casa quando tá chovendo, não. Lá no Rio Peorini vai todo mundo pro meio da rua tentar desaguar esse barro que tem aí. Porque isso nem é rua. A rua Luanda aqui hoje não é mais rua. Luanda é rua Sião, não foi isso que ele falou? A gente tem aqui uma nota da Seminf, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que diz que já estão fazendo um trabalho, os trabalhadores já estão fazendo uma instalação de uma rede de drenagem de 70 metros na rua Crateus. Eu acho que é isso, né, Tiago? Tiago tava me corrigindo aqui. Na rua Crateus. A situação da rua Luanda já é de conhecimento do Distrito de Obras, ali do local, e já disse que nessa rua precisa de terraplanagem pra em seguida receber a implantação da massa asfáltica. Eu não vi nenhum resquício de asfalto nessa rua. Eu tô vendo só um monte de barro, não sei se um dia já recebeu massa asfáltica aqui na rua Luanda. Mas disse que já é de conhecimento das ruas, já é de conhecimento, a situação dessas ruas aí já é de conhecimento do Distrito de Obras, e que já irão tomar, as pessoas já vão tomar providências. Verificar a situação da rua Luanda. Acho que não tem mais situação nenhuma pra verificar, que a situação não tá sendo verificada aqui pelo programa. A gente já tá mostrando, né, pra Seminf, e a assessoria de imprensa da Seminf sempre é muito pontual, sempre responde as nossas demandas no mesmo dia, na mesma hora, e a gente aqui quer deixar claro que nós já estamos mostrando a demanda, né? O que interessa agora é tomar providências, porque não dá pro morador ir pro meio da rua, como faz aí eles, todas as vezes que chove, olha aí, ó, olha a moradora lá, puxando, tentando diminuir um pouco o prejuízo da água da chuva, porque não tem pra onde ir, pra onde escoar a água da chuva. A água da chuva vai pra dentro da casa da pessoa. O que que é isso, né? A pessoa compra seus móveis lá numa dificuldade danada, parcela em 10 vezes, parcela em 12 vezes, e aí vem num dia e acaba com tudo, sai lavando a casa toda. E eu não posso deixar de comentar, eu não posso deixar de comentar a situação da leptospirose. A gente trouxe ontem aqui no programa da comunidade, que duas pessoas morreram numa comunidade lá em Parintins, não foi isso, diretor? Acho que foi isso, né? Atualiza pra mim, na zona rural de Parintins, por causa de leptospirose. Quatro pessoas adoeceram, duas pessoas morreram e duas estavam doentes, e graças a Deus se recuperaram. Vai me dizer que aí não tem rato, não? Aqui não tem rato, não? Não tem não, né? Só tem rato lá na zona rural de Parintins. Aí quando chove, vai o xixi do rato todo pra dentro da casa da pessoa, aí começa a ter uma epidemia, uma peste danada aí de leptospirose, e aí fica como a pessoa? Morre? Falta de qualidade de vida, falta de asfalto, falta de drenagem, falta de escoamento de água quando chove? Essa é que é a resposta. Doze horas e doze minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai mudar de assunto. Vamos mudar de assunto? Tô já enjoei de falar disso. Porque é uma tristeza mesmo. Estão juntas lá? Olha, um grande beijo pra Maria Fernanda e pra Maria Eduarda. São as sobrinhas da Guinde! Né, Guinde? São as sobrinhas da Guinde. Maria Fernanda e Maria Eduarda. Quem é que é a tua filha que tu botou pra tua família criar? Hein, Ingrid? É a Maria Eduarda, é? Que é a tua filha, né? E tu fica dizendo pra todo mundo que é a tua sobrinha. Duda, a tua mãe é a Ingrid. Pode ver que tu tem a cara dela. Não acredita em tudo que te encontrou, não. Vai fazer um DNA. Ah, 12 horas e 13 minutos, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá, vai me fechando aqui. Vai fechando aqui, Carlinhos, porque eu tenho dica pra dar pra você que tá aí do outro lado. E eu vou dar é agora. Porque é coisa boa, é notícia boa, a gente dá logo, é ó. Rápido. Vem aqui comigo. Aí você chega em casa, tá com a perna cansada, aí fica colocando a perna pra cima, não resolve nada. Presta atenção nessa dica que eu dei. Igual o Carlinhos que tá fazendo aqui a brincadeirinha ali, ó. Tá lá sentado lá no sofá, ali na cadeira, botando a perna pra cima. Calma, Carlinhos, que eu tenho uma dica pra você que tá aí do outro lado e pra você também que tá assistindo o programa da comunidade. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta suas novas versões em creme. São cinco cremes, um para cada necessidade. Varicel creme para estrias, varicel creme para pele do diabético, tem também o varicel creme para celulite. E para dores e cansaços nas pernas, tem o varicel creme para varizes, que vem nas versões normal e seca, e pele extra seca. E esses aqui todo mundo já conhece, porque agem profundamente na causa da dor. Por isso, ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Viu? Varicel creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, por falar em produto, farmácia, varizes, passar creme, né? De vez em quando a gente fala de make-up redutor também aqui, né? Vamos embora aqui falar de doce? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas eu tinha que falar alguma coisa pra poder ir pra cá, né, minha amiga? Olha só, bolo da vovó Tereza está aqui. E aqui está um super bolo de banana. Eu quero mandar um beijo pro seu Salustiano. Seu Salustiano, pode mandar um desse aqui pra gente, tá? Eu sei que o bolo pode comer, mas eu como. Aqui, ó. Eu quero fazer uma serve aqui do lado do bolo. Eu como. Porque é época de festa julina. Não se preocupa que eu não vou jogar saliva nesse bolo, não. Vê, minha gente, o bolo já está estéreo. Você que tem do outro lado pra participar é muito fácil. Liga 3307-3951-3307-3952. E fala com a Guinde, a mãe da Duda, pra participar do sorteio do Agora Premiado, pra ganhar um bolo da vovó Tereza. Presta atenção, você que tem do outro lado, não deixe de participar, não. 12 horas e 16 minutos. Como eu vou mudar de assunto pra falar de uma coisa séria? Vem aqui comigo, que eu vou aqui no SPT. Por favor, Tiago. Olha só, minha gente, ontem nós falamos aqui no finalzinho do programa, né, sobre a suspeita da polícia da Delegacia de Homicídios e Sequestros do suspeito de ter matado o médico Emerson Reis. Pois é, ontem a delegacia acabou apresentando o suspeito e o identificou como Igor Matheus Negrão. E a gente vai trazer essas informações já já, depois do intervalo. Não sai daí não, porque esse suspeito, inclusive, já está preso. 12h17, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho